Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha Este, é mais um vídeo de dia, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar aquele joinha, como é que vocês estão, meus queridinhos, rapaziada, vamos falar do último episódio de Aco-Light, essa desgraça, dessa bomba atômica que caiu em cima dos fãs de Star Wars, é uma das coisas mais absurdas e bizarras que eu já vi, em Star Wars, realmente, parabéns aí pra Leslie e Helen, conseguiram mesmo unificar a fanbase de Star Wars, uma coisa que parecia impossível há poucos anos, a fanbase pensar a mesma coisa, e essa senhora conseguiu, e conseguiu pelo ódio a essa série, que é uma das coisas mais inacreditáveis, cara, assim, e eu não tô nem comentando a parte de lacração, quero deixar até fora isso, porque isso é o milho do cocô em cima desse bolo de bosta, entendeu? Tipo assim, nem é o importante a lacração, isso aí nem, isso aí é só caricato, porque o que realmente deixa a gente, assim, estupefato, é o nível de incapacidade de escrever um roteiro, cara. Eu vou fazer de cabeça aqui um review, né, do último episódio, então vai conter spoilers, mas também, cara, foda-se, porque tem spoilers, né? Bom, onde a gente tá? A gente tá no momento onde nossa querida Osha e nossa querida May estão se dirigindo ao planeta das bruxas sapatônicas lá, né, onde elas foram criadas. O nosso querido Mestre Sol também tá indo pra lá, tá todo mundo indo pra lá, tá? Todo mundo indo pra lá, inclusive a esposa da diretora, a Cavaleira Jedi é cara verde lá, né, eu não lembro o nome também, tô cagando o nome dela. Todo mundo tá indo pra lá, porque vai haver a batalha final, aquele papo furado de sempre, papapá, pipipi, é, a nossa querida Osha começou a mudar de lado, né, agora ela está pendendo para o lado negro em um episódio, porque assim funciona, né, obviamente, isso que ela tá pendendo para o lado negro da força em um episódio, sendo que ela ainda acha que quem matou as mães dela, a família dela foi a irmã, mas foda-se, né? Antes, mas só um detalhezinho assim que é delicioso, né, é que antes dela passar ali pra ir pra essa cidade onde, esse planeta onde elas foram criadas, ela aparece uma cena onde o nosso querido e amado Darth Pleyus, quem vocês não conhece Darth Pleyus é o cara que treinou o nosso maravilhoso o nosso imperador Palpatine, né, o nosso querido Darth Pleyus, ele aparece, cara, tipo, escondidinho, né, atrás da pedra, igual uma criança que não quer ver as visitas quando chega em casa, como disse o nosso querido Jão, né, deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui, cara, porque é uma das, cara, um dos momentos assim, é, 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 é primorosos da história aí do nosso querido cinema. Olha aqui, ó, olha a ceninha, não sei se dá pra ver direito, porque tá meio, meio escuro, mas aqui esse olhinho, aqui ó, vermelho, aqui ó, é o Darth Pleyus, tá? Ele aparece lá, né, o que, depois eu fui dar uma pesquisada, né, e percebi que tem um pequeno problema de continuidade do nosso querido Darth Pleyus aparecer por lá, porque, bom, eu vou mostrar pra vocês aqui. É, é, ontem eu andei a dar uma pesquisada pra saber quando que o Darth Pleyus surge na cronologia de Star Wars, e aí eu vim aqui no meu querido Inteligência Artificial Purple Latched, né, que eu gosto tanto de usar, fui dar uma bisoiada, e tá aqui ó, conclusão, né, eu fiz as perguntas corretas aqui ó, e ele procurou em vários sites, no Star Wars Fandom e tal, no Wikipedia, Aí ele falou assim, não faz sentido na cronologia oficial de Star Wars que Darth Pleyus estivesse treinando outro Lorde City durante os eventos de Aco-Light, ele poderia estar vivo, mas ainda não seria um Lorde City ativo, um mentor durante esse período, a série se passa muito antes do período em que Pleyus se tornou uma figura influente, e aí ele mostra a diferença cronológica. Dark Pleyus, né, se considerarmos a data mais tardia para o nascimento de Pleyus, que é 120 BB-Y, ele teria cerca de 12 anos nos eventos de Aco-Light, tá, que seria em 132 BB-Y, né, então não faz o menor sentido, assim, é completamente, né, é uma coisa inacreditável, né, então assim, é, antes que você pergunte o que é o BB-Y, é Before the Battle of Yavin, né, Antes da batalha de Yavin, então, é, assim, não faz sentido ele estar lá, isso segundo o pessoal que entende Lorde e Star Wars, é que minha inteligência oficial é uma favorita aqui, né, assim, é claro que nesse momento histórico aí, você já tá cagando e andando, pá, se tá na cronologia, se não tá, entendeu, porque tanto faz como tanto fez, as contas que a galera faz, eles jogaram tudo pra cima. Vamos falar do roteiro, beleza, tá aí todo mundo lá pra, pra planeta das sapatônicas, e aí, cara, a gente tem várias conversas e papas, irmãs conversando, e não sei o que, e uns papos furados, tipo, um zero, zero emoção, zero é confronto, zero plot twist, a não ser o que a gente já esperava há muito tempo, Que é o fato, é, de que, é, eles, nessa série, transformam os Jedi nos maus. Sim, rapaziada, literalmente, e eu não tô usando essa palavra à toa, literalmente, os Jedi são o mal, e os Sith são o bem. Isso, exatamente. Dart Plaguez, o cara que criava a vida, né, o cara que matava pessoas pra alcançar a imortalidade. Esse cara é o cara que treinou o nosso querido Ezra Miller da Shopee, e esses caras, essa turminha do barulho aí, essa turminha do barulho, são a bondade. E quem é mal? Os Jedi's. Olha que maravilha, olha que coisa linda, cara. É exatamente o que isso acontece, né? Bom, aí tem uma briguinha lá entre o nosso querido Mestre Sun e o nosso querido Ezra Miller da Shopee, ou, por algum motivo que eu não entendi, o Mestre Sun conseguiu, é, tancar na briga com o nosso querido Ezra Miller da Shopee, o que é meio esquisito, afinal de contas, na briga passada lá na, perto da casa do Jedi Wookie, né, ele tomou-lhe um sacode fudido e matou, e depois o nosso querido Ezra Miller matou uns 12 Jedi, né, cara, não faz sentido isso, né, então por que que ele não enfrentou o cara lá? Mas tudo bem, né, o roteiro não me deve nenhuma satisfação. E aí ele fica lá, né, e a Oxa pra cá, e May pra lá, e não sei o que, e tal, E aí, no finalzinho ali, ele consegue derrotar ali o nosso querido Ezra Miller da Shopee, e aparece a nossa querida May, dando uma voadora no peito dele e tal, e começa aquele papinho, você fez isso, você matou minha mãe, e não sei o que, aí ele acaba confessando, matei, com inglês perfeito, né, matei, matei sua mãe, matei sua mãe, e aí aparece a Oxa e fala, É verdade? É, pô, ela acabou de escutar o cara falar, pô, por que pergunta de novo? Mas beleza, lá pergunta, aí ele fala que matou. O problema nesse roteiro, assim, brilhante, é que ele falou que matou, correto? Porém, né, ele não especificou os motivos dele ter matado, afinal de contas, é pelo menos uma explicação pra que tenha acontecido, tinha que ter, mas ele não conseguiu dar explicação, porque na hora que ele foi e falou, matei, matei, menti pra você, que eu queria te proteger, e não sei o que, ela já faz um choke nele, e o nosso querido, é, 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 Hang Game, não, como é que é, o, porra, esqueci o nome do negócio lá, o coreano, o coreano Messe So, ó, abaixa enquanto a choca, começa a enforcar ele ali com um choke, entendeu? E ele não consegue falar, cara, que ele matou a véia dela, porque a véia virou uma fumaça do demônio, e ele ficou com cagaço. Porra, era só explicar isso, porra, eu tava lá, a véia virou uma fumaça do demônio, e eu achei que ela ia matar tudo nós. Era só isso que ele precisava falar, entendeu? Já dava uma melhorada, né, no negócio, né? É, enfim, enquanto ela matava o nosso querido Messe So, o sabre de luz dele, né, que foi quebrado pela May, por algum motivo, parece que o sabre de luz, eles são frágeis, assim, o, então, ela jogou, bateu num ferro, quebrou a lente dele, sei lá, caiu a lente do sabre de luz, sei lá que porra, cara, aquela. Mas quebrou, mas não quebrou, entendeu? Só deu uma quebradinha ali no momento. Aí ela sangra o, o cristal kyber, e o, o sabre que era azul, né, do Jedi, começa a ficar vermelho. Não sei se é assim que funciona, mas tá bom, né? Pelo menos o efeito ficou bonito. Beleza, né? Aí ela faz o choke no Messe So, o Messe So morre, e aí sai ela, o Ezra Miller e a irmã gêmea dela, ah, do Itália, eles descobriram que elas não são irmãs gêmeas, elas são a mesma pessoa, que por causa da vergência que tem naquele planeta, as bruxas sapatômicas criaram vida. Olha aí que beleza, né, cara? Olha aí que maravilha. Provavelmente foi o Dark Plagueis que ensinou, né? Deve estar passando ali por ali e falou, olha, sapatônica, eu vou ensinar elas a como criar vida com a força. Beleza, aí eles foram pra parte daquela árvore lá, não sei o que, e ficaram papiando. Isso chega a nossa querida, é, nepotismo woman sapatônica também, lá no planeta, né, que é a esposa da diretor, da showrunner, a Leslie Helen, e ela começa a fazer umas... Ela é super poderosa, tá? Ela abre porta com a força ainda. Porra, maravilha, né? Só que, e se ele contar, no comecinho ela tá conversando com um senador, e o senador tá falando que os jedis, é, essa é uma preocupação para o Senado da República, porque pipipi, popopo, porque um dia um deles vai sair de controle, e quem vai controlar ele? Olha, meu amigo, eu não sei, mas eu acho o seguinte, se um jedi sair de controle, nós temos ainda toda a ordem, com 557 mil jedis que podem, né, dar um jeito nesse jedi que saiu do controle, mas quem sou eu pra argumentar isso na hora, né? Não faz sentido, assim, ter roteiro, cara, não faz o menor sentido, assim, zero, 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 zero sentido, mas vai piorar, calma, vai piorar, eu não tô nem fazendo roteiro isso aqui, eu tô falando na cabeça, vai piorar. O senador tava lá, falou isso aí com a mestre sapatônica verde, e ela deu um pinote nele, até abrir a porta com a força, e olha o senador, esse cara aí, e aí ele pegou e vazou, né, ameaçando ela, dizendo que o Senado da República vai dar um jeito nos jedis e tal, porra, cara, esse personagem foi incluído no último episódio, assim, não tem, da onde ele veio, pra onde ele vai, não faz sentido, a gente, o Senado nem tinha sido, nem tinha aparecido durante toda essa série, ficou completamente solto isso, beleza. Aí o nosso querido Mestre Jedi, que é o assessor da nossa querida sapatônica verde, né, que é um jedi meio não binário, né, eles convidam, e não, pior de tudo, é que eles fazem duas vezes a mesma piada, a piada de que a nossa querida sapatônica verde, Mestre Jedi, ela não consegue viajar no super espaço, eu não sei porque que a Leslie acha isso engraçado, cara. Ai, eu não consigo andar no super espaço, porque eu sinto tonturas, bicho, que faz sentido nisso, cara? Por que que você tá insistindo nessa piada de bosta? Mas tá bom. Aí chega no planeta, junto com aquele bando de jedi da diversidade, um dos jedis esquisitos, olha, vou te falar, olha, essa galera aí, ó, essa galera muito mal preparada pra uma luta, vou combinar aqui pra você, mas tá bom, tá bom, tá bom, né, e chega até lá o local das sapatônicas, ela encontra o corpo do Mestre Mal, Mestre Mal, não, Mestre Sol, e ela tem uma revelação, ela precisa, preciso esconder essa cagada, né, que tá acontecendo aqui, mas eu preciso dar um jeito nisso. Aí nisso, aí vem a parte que começa a escrita, parece que a pessoa realmente, entendeu, começa a afundar, assim, já tava aqui, né, de ruim, mas aí o negócio começou a, né, a ir por água abaixo. O Ezra Miller e as duas gêmeas, que não são gêmeas, são a mesma pessoa, tão papiando lá, né, e aí a nossa querida Oxa já tá do mal, né, já tá com o sabre vermelho, já tá, não sei o que, lá pro lado do negro da força, aí elas começam a conversar assim, a história, saca só, ai, né, que bom que estamos juntos, assim, não sei o que, aí o Ezra Miller assim, é, agora vou treinar você Oxa, daí a outra, que era malvada antes, a primeira, já foi treinada por ele, né, não, May, então, é, vá com ele, vá com ele, e um dia nós vamos nos encontrar. Aí eu pergunto, você provavelmente me pergunta também, tá aí, mafinha, mas por que que elas não foram juntas, lá pro planetinha do, do, do Darth Plagueis, fazer um, uma baguncinha lá, junto com todos os sites. Pois é, também não sei, vai saber, né, ela simplesmente ficou lá, não tem explicação, cara, elas se despedem, e aí o cara faz um, um, né, uma, um, um delicanto, cabando lá na cabeça dela, e apaga as memórias dela, né, o que não faz nenhum sentido, depois a gente descobre que é a última memória dela, de quando ela tinha oito anos, cara, é, assim, um negócio que não faz sentido, cara, como assim, velho, aí ela, ela apaga a memória da irmã, e ela junta, por quê? Foda-se, por quê? Não tem explicação, por que ela vai ficar lá? Por que ela vai junto pro planeta? Não tem explicação, ela só não vai, entendeu? Ela só não vai junto, e foda-se, tá? O roteiro não te deve satisfação. Aí chega nossos Jedi da diversidade, encontro ela lá, é, e fica lá, ô, não, você do Star, cara, é muito ridículo, cara, é muito trapalhão, é muito ruim, aí leva ela de volta lá pra Coruscã, lá pra Hora de Jedi, onde ela vai presa, e ela acaba presa, só que não se esqueça que ela tá sem memória, né, ela acaba presa, depois ela vai ter um, um, um meet and greet ali com a nossa querida lésbica sabatônica do cabelo, da cabeça verde, e a lésbica sabatônica do cabelo verde, da cabeça verde no caso, começa a conversar com ela, e pipipipi, porque é tua irmã, não sei o que, irmã? Aí ela, você não sabe quem é sua irmã? Você só tem memórias, a tua última memória é aos oito anos, é, quando minha, minha, minha cidade pegou fogo, né, minha cidade no caso, minha casa pegou fogo, a casa, sempre lembrando que era tudo de pedra, né, não veio o caso, aí, cara, você fica pensando, peraí, o cara apagou tudo, tudo, né, da cabeça dela, depois que ela completou oito anos, essa mulher então tem um corpo, tem uma mente de criança, e um corpo de adulto, cara, é uma, assim, é intancável, velho, é intancável, porque não faz sentido, beleza, aí a nossa querida Cabeça Verde, como é a, né, esposa da, da showrunner, ela tem que ter a protagonista da série, né, a protagonista vai embora, né, só vai aparecer nos créditos finais, lá, olhando por isso ontem, que, né, um final nem um pouco clichê, mas tudo bem, é, e aí, esse miolo ali, cinco minutos antes do final, a nossa querida Careca Verde, né, é, lésbica, sapatônica, mulher da diretora, ela vai falar com o Senado, aí tá lá aquele Senado, né, com aquela produção de baixíssimo orçamento, horrível, 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 o Senado tem que ir, aparece que, tão fazendo uma mocharifada, aquela reunião, e aí ela começa a contar a história, e aí, velho, ao invés dela contar a história do que aconteceu, não, ela inventou uma mentira, cara, ela falou que o mestre Sou, é que se rebelou, matou todos os ojedais, e depois foi pra aquele planeta e se matou, aí você fica, você tem um cara perspicaz, você fica pensando, peraí, então peraí, deixa eu ver se entendi, o mestre Sou, ele, pegou as meninas, pegou uma menina lá do planeta das leves, com a sapatônica, né, e ele matou a mãe dela lá, aí, aqueles Jedi estavam junto com ele, souberam que ele matou, mas ficaram quietinhos, 16 anos depois, ele resolveu matar os amigos dele, que estavam sabendo, porque acharam que, né, não confiou, superou 16 anos, porra, não sei não, esses caras vão acabar contando, né, e 16 anos depois, ele foi lá e matou todo mundo, tá, botou a culpa na, na, na menina, na, na May, e depois, ele ficou, por causa do remorso, ele falou, ela se matou, é essa história que ela contou, bicho, aonde que isso faz algum sentido, você já parou pra pensar, como que essa porra pode fazer sentido, ela mentir pro senado, ninguém, ninguém, dentro da ordem Jedi, que uns 585 mil Jedi tem lá, tá fofocando sobre essa porra, morreram 12 Jedi, cara, na luta, 12, ah não, esqueci essa parte, ele não só matou os amigos dele, né, que foram lá, 16 anos atrás, como matou depois mais 12 Jedi, naquela briga lá, na casa do Wuk, lá, cara, morreram, 25 Jedi, será que ninguém, tá fofocando um refeitório, da ordem Jedi, na hora do, do, do lanchinho, da hora do, do Nescau, ninguém tá falando assim, porra, cara, 25, cara, mano, morreram lá, bicho, quem será que matou, porra, jamais saberemos, não, né, bicho, não faz nem sentido essa porra, tá todo mundo sabendo esse negócio, cara, e ela mentiu na caruda, pro, pro conselho lá do, aliás, o Senado, o conselho Jedi, então, tão de férias, né, cara, tá todo mundo, cabelo de piroca lá, ele tá, com as esposas dele, o Yoda, também ninguém sabe, tá todo mundo desaparecido, quem ficou cuidando, foi a nossa querida Lésica, do cabelo, da cabeça verde, né, cara, ela, ela, contou esse migué pro Senado, o nosso querido senador aí, precisamos fazer uma, é, como é que é, precisamos fazer uma investigação externa, na ordem Jedi, tá, pô, cinco minutos de investigação, você vai conversar com o faxineiro, ele vai falar, olha, ele vai saber de tudo, né, porque, todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo, todo mundo, o cara que é assessor dela, tá sabendo, a galera que ela levou junto, tá sabendo, o conselho, tá sabendo, cara, todo mundo sabe que é mentira, como é que ela vai esconder uma porra dessa, como é que ela vai fingir que o Mestre Soa que matou os Jedi, se eles estavam procurando, tava uma ordem de procura da May, né, pelo assassinato, cara, não faz o sentido, os caras do templo Jedi, onde morreu o nosso querido Georgetta Jedi lá, aqueles caras sabem que foi ela que matou, eles estavam juntos, cara, porra, velho, não tem telefone, não tem holograma, não tem holofone, não tem o chat do UOL, você tá de brincadeira comigo, cara, isso aqui é um absurdo, cara, isso aqui é um roteiro, eu falei pra você, ela chegou e, cagou em cima do roteiro, entregou pros caras da Disney, cara, é só isso, não tem o menor sentido, essa merda, é um absurdo, bom, aí, né, chegando no final desse bololô de cocô, né, aparece a cena onde a nossa querida Carecuda, né, da Shopee aí, ela resolve ir contar para quem, para quem que ela resolve ir contar, né, essa história magnífica, bom, ela resolve ir contar para o nosso querido Yoda, é, porque a Leslie Helen provavelmente deve ter pensado assim, nossa, agora o Yoda vai aparecer, eu vou, porra, a audiência vai pular, fala, caralho, o Yoda, puta que pariu, meu Deus, isso tem ligação, nossa, né, fã, eu sou fã, quero service, aquela baboseira de sempre, né, pô, nem tô achando aqui a cena do Yoda aqui, deixa eu ver se é isso aqui, é, não, é, Darth Plagueis, pá, 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 deixa eu ver aqui, onde que tá, onde que tá, será que eu não coloquei aqui, foda-se, ah, não tô nem, não faz diferença nenhuma, foda-se, né, vou colocar aqui a cena que ela mostra o Yoda aqui, aqui, ó, quer ver, é, tá aí, ó, olha aí, ela chega, e aí, bicho, ela vai encontrar com o Yoda, mestre, e vai falar pro Yoda, e aí você fica pensando assim, com seus botõezinhos, hum, deixa eu ver se eu entendi, então, o Yoda tá sabendo de toda essa treta, então o Yoda é um pau no cu, quer dizer, ele, ele, além de mentir pro Senado durante cento e poucos anos, ele, é, teve que fazer um puta de uma organização pra todo mundo contar, chantar de ouro a galera, sei lá, falou que ia cortar a pirueta na cabeça do pessoal, sei lá o que o Yoda fazer, ia cagar na cama dos caras, entendeu, toda a ordem que tava ali, todo o conselho Jedi, ele teria que fazer com que eles tivessem que mentir, durante séculos, não só mentir, né, a não ser que o Yoda tenha apagado a memória de todo mundo, até do cabeça e piroca, né, porque daí ele explicaria, porque ele não sabia lá quando a Anakin surgiu, que os Lord Sith não aparecem, há não sei quantos mil anos, só se for isso, cara, eu tô muito comprido o vídeo, eu sei, desculpa, é que eu tô muito indignado, cara, é assim, bom, basicamente é isso, a história, fecha a cena com a nossa querida Ezra Miller e a nossa querida cantora de rap lá, May, ou May não, a Osha olhando para o horizonte e o sol, horroroso, assim, o final, assim, é tenebroso, cara, essa série é um insulto ao fundo de Star Wars, cara, isso aqui, eu não tenho nem palavras para descrever isso, é assim, é de um roteiro tão fraco, cara, tão fraco, tão horroroso, né, vocês vejam que eu não falei de lacração, não é o problema dessa série, qual a lacração, bicho, eu não tô nem aí, podia ser um, o, a, 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 a chefe do conselho Jedi, podia ser uma travesti, e o sabedoria dela ser a piroca, não, detalhe, é, fica comprovado que a nossa aqui da cabeça verde é a mestra do Ezra Miller, e é por isso que ele tem aquelas marcas nas costas, porque ela deu chicotada no cara, bicho, um Jedi, tava dando chicotada, de chicote laser, chicote de luz, sei lá como é que fala, nas costas do cara, cara, e é por isso que ele saiu, porque ele tava sofrendo castigo físico, tipo, tá ligado, a revolta da marinha aqui no Brasil, né, Jocândido lá, cara, é um absurdo, os Jedi são mentirosos, egoístas, assassinos, torturadores, e os Sith são os bonzinhos, essa é a história dessa série, assim, é um, é um, é assim, é um absurdo, cara, é um absurdo que não tem parâmetro na história, de Star Wars, olha, eu tô, eu realmente, eu, eu, eu achava que essa série era ruim, mas ela é muito pior, mas muito pior, do que qualquer coisa que eu jamais poderia imaginar, que os caras da Disney poderiam fazer com Star Wars, cara, parabéns, olha, parabéns, realmente, a Disney conseguiu fazer, tá, conseguiu fazer, a pior coisa que Star Wars já produziu na sua história, isso aqui ofende o fã, isso aqui ofende o público, isso aqui ofende a galera da diversidade, isso aqui ofende, a meritocracia, isso ofende tudo, tudo, cara, tudo, todo, nem o cara mais chinita, fã de Star Wars, consegue, né, é, defender essa abominação, que a Leslie Renan entregou pra gente, cara, de verdade, assim, eu não tenho mais o que falar, cara, tá, eu já fico muito comprido o vídeo, eu tô, eu começo a me lembrar dessa desgraça, eu fico indignado, sacou, é, não tenho o que falar mais, tá, então é isso, esse foi o meu review, dessa abominação, tá, e eu, torço, né, pra que um dia caia, o nosso querido Bob Iger, o CEO da Disney, e entre um cara que realmente goste aí das produções de Star Wars e tal, e ele demita até a faxineira, cara, coitado da faxineira, não da faxineira não, demita todo mundo que participou desse negócio, cara, todo, assim, não é só demitir, é rasgar a carteirinha, cortar a carteirinha, sabe quando o cara corta o cartão de crédito, não tem, não passa, olha aí o Yoda que tava procurando aquela hora, olha aí, é, que não corta, então, que você corta o cartão, tem o cartão de crédito, tem fundos, aí vai lá, e corta, é isso, cara, tem que cortar o acesso dos caras, tem que colocar uma ordem de restrição, na Leslie Helen, pra ela não passar perto da, de, de Pensacola lá, na Disney, não, olha, é inacreditável, cara, sério mesmo, é isso aí, esse foi o meu vídeo, queria agradecer vocês pela presença, queria agradecer vocês aí por todo o carinho, e graças a Deus acabou, essa desgraça, beleza, fique com Deus, a gente se encontra logo mais, em mais um Ok Night, tchau, tchau. e aí e aí Obrigado.